O que eu fiz? Qual é a minha iniquidade? Qual é o meu pecado contra seu pai para que ele busque a minha morte? Desde que Jônatas conheceu Davi, sua vida estava ligada a dele e ele o amava como a si mesmo. Ele sabia que era uma questão de tempo até que seu pai deixasse de governar. Ele não queria interferir nos planos de Deus, por isso fez um pacto com ele. Que Jeová, Deus de Israel, seja testemunha e que ele esteja com você, assim como esteve com meu pai, disse ele. Os dois grandes amigos se despediram com lágrimas nos olhos e nunca mais se veriam. Davi sabia que estava um passo mais perto da morte? Ficar mais perto do rei seria uma sentença? Então ele planejou viajar por alguns dias para verificar a estabilidade emocional do rei, diante do Senhor. Jônatas prometeu notificá-lo da reação de seu pai quando percebeu que não estava no jantar, quando percebesse que não estivesse, que não estaria no jantar da lua cheia. O coração do homem é enganoso, só pode conceber a maldade. Longe de Deus, a vontade humana é depravada, age motivada pelo egoísmo e torna-se escrava das paixões mais baixas. É verdade que Saúl estava à mercê do mal, embora desejasse até fazer o bem. Acontece que o Espírito de Deus o havia deixado. Os amigos se separaram com um juramento. O sinal para saber se o rei não queria nenhum mal contra Davi foi sua reação quando soube que iria celebrar o sacrifício anual com sua família. Para Jônatas, seu pai não seria capaz de atacar o herói de Israel, mas a declaração de Davi o deixou perplexo. Quando Jeová eliminar os seus inimigos um a um da face da terra, não permita que meu nome seja apagado da casa de Davi, suplicou ele. O príncipe estava convencido de que um dia seu amigo subiria ao trono e que Deus cumpriria seu propósito com ele. Não aspirava ao reino de seu pai. Ele esperava o cumprimento das promessas divinas. Às vezes, a amizade é melhor do que o amor puramente humano. O amor puro é incondicional, nasce do coração de Deus porque Deus é amor. O verdadeiro amor é mantido pela amizade e é construído com base na confiança. Jônatas amava Davi e não concordava com a maldade de Saúl, seu pai. Por que o filho de Jessé não veio comer hoje e ontem? Perguntou ao rei Saúl. A raiva do rei explodiu quando ele viu que seus planos defastos não sairiam do jeito que ele queria. Filho dos ímpios e rebeldes, ele gritou. Ai do homem que entrega seu domínio ao mal. Embora ele procure fazer o bem, o pecado governa a sua vontade. Jônatas e Davi choraram juntos, mas Davi chorou mais. Gostaria que as circunstâncias fossem diferentes, mas a vida nesta terra é assim, amigos. Separa você dos seus melhores amigos e das pessoas que você ama. Despedidas são inevitáveis, mas às vezes são necessárias. Que o Senhor esteja entre você e eu, entre seus filhos e meus filhos. Vá em paz. Essas foram as últimas palavras que saíram dos lábios de Jônatas. Ele sabia que nunca mais veria seu amigo, mas ele tinha esperança e fé de que Deus cumpriria sua vontade com seu servo. Há amigos mais próximos que um irmão. Este foi o caso de Davi e Jônatas. É difícil encontrar uma amizade verdadeira nestes tempos, principalmente se os melhores amigos praticam traição. Nesta hora, a confiança cai em questão de segundos. Não há maior amor do que este, disse o Senhor. Aquele que dá a vida pelos seus amigos. Sejamos amigos leais. Sejamos pessoas leais. Pela graça de Deus. Amém.